Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês os 5 passos para o sucesso que eu venho compartilhando desde o começo do ano, todos os dias um pouquinho. O primeiro passo é a visualização. Visualização é quando você visualiza o que você quer um pouquinho todos os dias. É quando você vai formando na sua cabeça o seu futuro. Então, a cada dia você vai colocando mais detalhes, mais sentimento, vai tornando esse pensamento mais real. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você quer vender um produto e você quer atingir 100 vendas desse produto. Aí, no primeiro dia da visualização, você pensa, ok, lancei meu produto. Pode ser online ou pode ser produto na loja, por exemplo. Então, você imagina vendendo esse produto, os clientes chegando, elogiando o seu produto, fazendo uma venda, outra. Ou, se for online, você entrando, vendo o acesso de views do seu site, fazendo venda, venda, venda. No final do dia, conseguiu atingir o seu objetivo. E aí, você, sabe, você sente esse orgulho, essa felicidade. Aí, no dia seguinte, você visualiza isso tudo de novo, vai pegando, vai tendo mais essa realidade que está acontecendo realmente. Aí, você consegue colocar um pouquinho mais profundo essa visualização. Por exemplo, um cliente vindo, elogiando o produto, dando um feedback positivo, falando que era isso que ele mais queria. E, cada vez, você vai visualizando um pouquinho mais e tornando isso um pouco mais real. E esse é um exemplo de visualização. Vai ser tão real na sua cabeça que vai ser fácil se tornar realidade. O segundo passo é o mapa dos sonhos. O mapa dos sonhos é quando você passa para o papel tudo aquilo que você deseja. Não precisa ser necessariamente para o papel. Pode ser virtual também. O exemplo é você criar um board no Pinterest, ou então selecionar no Google umas imagens e colocar em uma pasta no seu computador. Ou então, pegar um papel e escrever tudo aquilo que você sonha, que você quer conquistar. Há uns três anos, eu fiz o meu primeiro mapa dos sonhos. Eu selecionei umas revistas, fiz uns cortes de imagens, palavras, e coloquei num quadro no meu quarto, porque assim eu poderia visualizar eles todos os dias. Há uns dois anos, eu fiz diferente. O ano passado, eu fiz um mapa dos sonhos diferente. Eu peguei um papel A4, que é o dobro do A3, e eu desenhei umas imagens representando aquilo que eu queria, e ao lado eu coloquei uns tópicos falando sobre o que era aquilo que eu gostaria de conquistar. Já o último, eu fiz de uma outra forma. Eu também peguei um papel A4, eu escrevi meu nome no meio, fiz um círculo e fui puxando setas para escrever detalhadamente aquilo que eu queria. Aí foi assim, sobre viagens, sobre trabalho, pessoal, conquistas, fui colocando detalhadamente. A diferença desse para os outros foram as datas, eu coloquei metas e prazos. Então, eu coloquei prazo específico dentro de um período de um ano que eu gostaria de atingir. E essa diferença é muito importante, porque faz você fazer as ações que você quer para atingir aquele objetivo. O terceiro passo é a gratidão. Eu peguei emprestado do meu pai o livro que se chama A Magia. É do mesmo autor do livro O Segredo. Mas esse é um pouco diferente. Você tem que fazer, são exercícios que ele te dá todos os dias, e as ações que ele te pede todos os dias para você fazer. Você tem que ler um pouquinho por dia. Ele fala por sentir gratidão por tudo e por todos, por estar vivo, pela comida, pela luz, pelos amigos, pela família, por tudo. Cada dia você tem que selecionar 10 itens que você é grato por. Dentre desses exercícios, o exercício que eu mais gostei foi quando você, tipo, um dia que você estiver andando na rua e você passar por uma pedra, pega essa pedra pequena e leva pra casa. Todos os dias antes de dormir, você tem que segurar essa pedra e pensar no melhor momento que você passou no seu dia. E aí, deixa a pedra do lado e dorme. Por que esse exercício? Porque você vai dormir pensando numa coisa boa, vai ter um sono tranquilo, e no dia seguinte você vai acordar bem. Porque o último pensamento que passou pela sua cabeça foi um pensamento bom. E mesmo depois de acabar o livro, que são 28 dias, eu ainda pratico esse exercício. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra esse livro pra vocês verem. O quarto passo é a lei da atração, onde você foca a sua energia. Essa lei todo mundo conhece e é muito falada, mas eu não queria te deixar de citar aqui, porque eu pratico muito e ela é essencial na minha vida. Além do fato de que tudo que você pensa, você atrai inconsciente ou conscientemente, eu gosto de focar minha energia no que realmente eu quero. Sabe, tentar fingir até virar realidade? Se você falar o tempo todo que você não tem dinheiro, que você não consegue viajar, que você não consegue atingir seu objetivo, seu trabalho, você nunca vai conseguir. Você tem que tentar mudar o foco do seu pensamento. Tenha a atitude de que você já conseguiu o que você quer. Coloque a sua energia de forma positiva pra que ela consiga trabalhar a seu favor e atingir seu objetivo. O quinto passo é a prática. Como assim prática? É praticar aquilo todos os dias até você se sentir confortável. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu queria criar o meu canal no YouTube, só que eu não me sentia bem na frente das câmeras. Então, o primeiro passo que eu dei foi tentar fazer Snapchat e Stores. Eu pegava meu celular, fazia vários vídeos e deletava todos. Não conseguia postar nenhum, porque eu não tava bem com a câmera. Mas aí eu ia lá no dia seguinte e tentava de novo. Fiz isso alguns dias, aí depois eu falei pra mim, não, calma, foco. Agora você vai postar por três dias seguidos e não vai deletar nenhum. Então eu selecionei um tema, fui lá e postei. Postei esses três dias. Eu tive que gravar várias vezes até eu me sentir confortável. Mas mesmo assim não tava como eu queria. Mas é só com a prática que tudo que você quiser fazer vai ficar mais fácil, mais natural e mais confiante. Esses foram os cinco passos para o sucesso que eu gostaria de compartilhar com vocês e que tem mudado muito a minha vida. Eu tenho certeza que mudará de vocês também. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho